Está aí mais uma luta, o Pedro Lima, o Peu, lutando aí contra o Equador, Recon Cortes. Recon Cortes está todo de azul, Peu de vermelho. Aí é Equador e Brasil, o Pedro venceu a luta, venceu até muito bem. Estamos no Pan do Rio 2017, aí o Peu de vermelho, enfrentando agora, na grande final americano, Demetrios dos Estados Unidos. O Lima está muito bem na luta, bem confiante, está bem confiante. Ora o americano na frente, ora o Peu, uma luta difícil. Estamos aí no último round. Grande luta do Peu, representando o Brasil. Obrigado. 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 E aí o Peu, muito bem, venceu a luta, campeão, medalha de ouro, no Pan, no Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Vamos dar a entrega da medalha de ouro, o hino nacional, o Peu está muito feliz. O Peu está muito feliz. O Peu está muito feliz. Está aí algumas reportagens na televisão sobre Pedro Lima, o Peu, medalhista de ouro no Rio do Janeiro, está aí a entrevista dele, Pedro Lima. O Peu está muito feliz. 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 Obrigado. Obrigado. Ele vai terminar a luta no último round, ele virou a luta. Que coisa, hein? Muita confiança, está aí mais uma entrevista na Globo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.